Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã viva pra você. Que bom que nós estamos juntos. Como você pode ver, nós estamos aqui na nossa capela dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora na Casa de Missão de Belo Horizonte. Mas a gente quis começar o programa hoje aqui porque domingo agora, domingo de Ramos, vai ter uma coleta toda especial, coleta da solidariedade, onde toda a sua contribuição, toda a oferta desse dia vai para as pessoas necessitadas, para os mais pobres, excluídos, aqueles que estão passando fome. E é aqui neste lugar, na capela, diante de Jesus, diante de Nossa Senhora, que nós queremos entregar todos os filhos amados de Deus, excluídos. Então quero convidar você a rezar um pouquinho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, Jesus, entregar todos os seus filhos, os seus filhos onde nós podemos dizer que o Senhor está escondido. Pedimos que a sua graça recaia sobre eles, que a providência aconteça em suas vidas. Pedimos por aqueles, Jesus, que se encontram em condições de miséria, mas também queremos entregar aqueles que, por algum motivo familiar, decidiram viver nas ruas. Pedimos, ó Deus, que eles experimentem do seu amor, experimentem do amor também pelas suas famílias, que queiram voltar, que sejam acolhidos, sejam aceitos. Nós clamamos, Jesus, a sua misericórdia sobre os seus, os seus filhos amados, filhos queridos. E também entregamos o nosso coração para que seja um coração generoso, atento ao próximo. Isso é obra de misericórdia, Jesus. Dá-nos a graça de sermos misericordiosos, como Tu és misericordioso. Que o nosso olhar seja um olhar de misericórdia, o nosso falar, o nosso agir. O nosso coração seja um coração misericordioso. É isso que nós te pedimos nessa manhã, nessa sexta-feira, última sexta-feira, já para entrar na Semana Maior, na Semana Santa, que nós possamos vivê-la com intensidade, que nós possamos vivê-la com amor, com entrega. É isso que nós fazemos, Jesus, hoje. nos colocando na Sua presença. Queremos bem viver essa sexta-feira de uma forma única. Se até aqui não conseguimos bem viver a quaresma, que hoje seja um dia de fato, de conversão nas nossas vidas. Um tempo de retomar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus, que conduz os nossos passos. Já consagramos esse dia em Suas mãos, nossa família, todos que nós amamos. Pedimos que o Senhor guarde e cuide de cada um de nós. E que o cuide de você, já apresenta a sua necessidade diante de Jesus, para que Ele possa olhar com esse olhar carinhoso e misericordioso, se debruçando sobre as Suas causas. Tudo isso nós pedimos e entregamos o Senhor em Suas mãos e rezamos juntos. Jesus, eu confio em Vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. A gente costuma dizer que, mesmo diante de todas as situações do que estamos vivendo, a gente nunca pode esquecer de deixar o nosso coração rezar com essa ejaculatória. Jesus, eu confio em Vós. Que seja assim ao longo do nosso dia. Combinado? Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu quero aproveitar daqui, chamar o Dom Valmor, que além de toda sexta-feira participar com a gente, contribuindo com a oração, com a leitura do Evangelho, com a meditação do Evangelho do dia, hoje ele quer falar também um pouquinho para nós da importância dessa coleta da solidariedade. Vamos acompanhar. Amados e amadas de Deus, saúde e paz com muito apreço. O Domingo de Ramos, início da Semana Maior à Semana Santa, traz para cada um de nós uma convocação muito importante. Somos chamados a um gesto concreto de solidariedade para com os irmãos e irmãs que mais precisam de ajuda. Por isso, a Igreja realiza em todo o Brasil a coleta nacional da solidariedade no Domingo de Ramos. Todas as nossas comunidades de fé na coleta das missas em cada região de nosso Brasil oferecem generosamente necessária ajuda aos mais pobres durante as missas. A adesão à coleta nacional da solidariedade é assim uma atitude nobre de cada pessoa, um compromisso verdadeiro de fé, de quem se solidariza com a dor de muitos irmãos e irmãs. Neste ano, as doações vão novamente ajudar quem mais precisa de amparo, de modo especial, os imigrantes venezuelanos que vieram para o Brasil. Homens, mulheres, idosos, crianças, famílias inteiras que enfrentam a fome sem moradia, sacrificados. Gente que chegou ao Brasil e chorou ao conseguir encontrar um prato de comida. Uma situação dramática e triste. Vivemos a campanha da fraternidade que neste ano quer combater a violência. A miséria, a exclusão, a fome são gravíssimas formas de violência. Não podemos ficar indiferentes. Vamos ajudar. Podemos até mesmo morar longe desse povo que sofre, mas há uma verdade que não pode ser negada. Somos todos irmãos, filhos e filhas de Deus. Conto com seu gesto de generosidade neste Domingo de Ramos, na Coleta Nacional da Solidariedade. Receba o meu abraço e amada Mãe Maria nos inspire neste gesto de fé e de solidariedade. Que bom! Muito obrigada, Dom Valmor, por todo esse esclarecimento. E também a gente fica aí para viver essa campanha da fraternidade, o tema deste ano, fraternidade e superação da violência. Então fica aí essa dica para nós quando formos fazer a nossa oferta. A gente faça com generosidade, mas também com coração e oração por todas essas pessoas que passam pela realidade de violência, mas também são desprovidas de cuidado, de atenção. Então fica esse convite aí para nós. Eu quero convidar você, a que você já conheceu a nossa capela, a dar uma voltinha, porque você vai comigo lá para o estúdio. Então você vai conhecer um pouquinho como que é aqui a nossa casa de missão. A gente saindo da capela, deixa eu dar um beijo, Jesus. Beijo, Jesus. Saindo aqui da capela, nós vamos entrar no Salão da Misericórdia. É aqui que acontecem todos os encontros na nossa casa de missão. Então você pode ver aqui, inclusive, no dia 21 e 22 de abril, nós teremos aqui um encontro, casais curados no amor. Você pode vir participar com a gente. Estará o Emanuel Stênio, eu, e o Diácono João, João Carlos e a Maria Luísa. Então você pode participar com a gente, vem para cá participar. Todo mês nós temos um evento, então você pode ficar atento aí. No Instagram é Canção Nova BH. Então você pode ficar atento ali, que a gente sempre posta as atividades da nossa casa. E também aqui, nesse cantinho, acontece o nosso bazar. Então o bazar do mês de abril vai ser no dia 12. Então fica o convite para você vir para cá também. Ou se você tem aí suas doações, você fez aí o retiro da boa morte na quaresma, quer deixar as suas roupas da sua família, você pode trazer para cá também, pode ajudar alguém que seja precisando. Combinado? Então agora eu quero convidar você para descer. O nosso estúdio fica aqui embaixo. Então nós vamos descer as escadas. E logo ali abaixo, na porta, a gente vai já entrar no nosso estúdio. Então você está conhecendo um pouquinho da nossa casa de missão. Já estou cansada, gente. Ave Maria de descer a escada. Não pode não, né? Tem que fazer atividade física. Tem que me preparar melhor. Mas aqui, ó. Aqui atrás tem a loja, que outro dia nós entramos. E aqui já é o nosso estúdio. Então eu vou abrir aqui, ó. Ó. Tirar o cabo. Aqui já é o estúdio. Onde a gente faz o Manhã Vivo, Juntos Somos Mais, também acontece aqui às terças-feiras. Então você pode vir participar da nossa casa, tá bom? Ó, vou entrando aqui. E aqui no nosso estúdio, já tem o Wagner. Olha, o Wagner, nosso irmão de comunidade, já está aqui com a gente. E também, hoje, você pode conhecer um pouquinho da nossa casa de missão, ver aí a nossa estrutura. Cada dia a gente vai mostrando um pouquinho para você conhecer, tá bom? Mas hoje, nós vamos falar de um assunto bem interessante, porque existem, em alguns lugares, alguns casos em que ela está se proliferando. E por isso a gente quis dar um enfoque bem grande para esse tema hoje, que é a conjuntivite. É isso mesmo. Você já teve conjuntivite? Você sabe o que é? Como é transmitido? Então você pode participar com a gente. Se você tem alguma dúvida, você pode enviar para a gente arroba manhaviva. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Ok? Arroba manhaviva. E para responder as nossas perguntas, estará aqui com a gente, deixa eu ver aqui direitinho, a doutora Isabela Godinho, que é o fitomologista. Então pode enviar, né, doutora? Pergunta, que a senhora vai responder para a gente hoje. Claro, estamos aqui para isso. Que bom. E para preparar uma receita bem gostosa para nós, está aqui a Camila Moraes, né, Camila? Tudo bem. Que vai também mostrar para a gente quais os alimentos são bons para a vista e que ajudam também aí na nossa visão. Então você pode participar com a gente, você que tem suas dúvidas, fica esse convite, arroba manhaviva, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Combinado? Então eu vou aqui já para a gente conversar, porque está tendo um surto de conjuntivite, então a gente queria saber, doutora, o que é conjuntivite? Primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando do programa de vocês. E conjuntivite, ela é uma doença infecto-contagiosa, tá? e se caracteriza por uma inflamação exacerbada da conjuntiva. A conjuntiva é um tecido, uma membrana que reveste a parte branca do olho. Então por isso que ela é... Porque o olho fica vermelho. Exato. Por isso que ela é caracterizada, né, pelo olho vermelho, porque ela fica inflamada, ela fica congesta e vai dando todos esses sintomas aí clássicos que a gente conhece da conjuntivite. Que legal, mas a gente vai querer saber tudo direitinho, porque tem gente que não sabe e até confunde, né? No nosso programa esses dias teve uma mãe que falou que o filho teve uma conjuntivite meio crônica e ficava com aquele olhinho vermelho e até confundia, ouvia comentários desagradáveis por conta do olhinho dele vermelho. Então é bom a gente saber certinho quais são aí os sintomas, né? O que que atinge de fato nos olhos da pessoa para que ela sinta, né? Esteja com esse sintoma. O próprio nome conjuntivite, ele significa uma inflamação da conjuntiva. Ela pode ser de causa viral, pode ser de causa bacteriana, pode ser fúngica, pode ser uma conjuntivite medicamentosa, tóxica. E na grande maioria das vezes quando falam essa conjuntivite crônica, muitas vezes esse olho constantemente vermelho e coçano é muito mais uma característica alérgica. Ah, interessante. A conjuntivite viral ela tem começo, meio e fim. Então quais são os tipos de conjuntivite para a gente entender? Então a gente tem a viral, a bacteriana, a fúngica e as conjuntivites alérgicas. A gente tem algumas tem a foto aqui para a gente ver direitinho como que fica os olhos, né? Então a alérgica seria por conta de qualquer de medicamento ou mais poeira, mais... Que tipo de alergia? Tem vários tipos de alergia. Essa alergia mais crônica, essa conjuntivite alérgica de estar constantemente com o olho vermelho, a gente associa muito ao ambiente. Então seria mais... Se está seco. É, mais relacionado à poeira. Ah, poeira. Em algumas estações do ano, dependendo da umidade relativa do ar, a gente veicula mais partículas no ar, então acaba tendo uma incidência maior de crises de conjuntivites alérgicas. A conjuntivite alérgica significa que o organismo do paciente, ele é um organismo alérgico, ele é um organismo hiperresponsivo e escolhe alguns órgãos alvos para se manifestar. Olha, que interessante. Aí no caso pode ser o olho, pode ser a rinite, pode ser as dermatites ou então os três juntos. Nossa... É, o paciente da conjuntivite alérgica, ele é um paciente... Ele já tem um quadro alérgico. Sim, ele é um quadro crônico, assim, às vezes, duas, três vezes por ano ele tem essas recidivas, depende do ambiente que ele está frequentando e muitas vezes das estações do ano. Nossa. E são as mais comuns. Essa alérgica. É. E a bacteriana? Nossa, mas fica muito vermelha a bacteriana. É, a bacteriana ela é um quadro mais dramático, né? Nossa, o olho chega cheio de água só de olhar. O olho é a parte mais sensível do corpo humano, sem dúvida. Então, e tem pessoas que têm mais aflição mesmo. Agora, a conjuntivite bacteriana ela é um quadro mais dramático. Ela é seguida, assim, de tem muito olho vermelho, tem o lacrimejamento, mas ela é seguida de uma secreção mais purulenta, sabe? E, às vezes, pode causar uma baixa divisão considerável, né? Entendi. Ela é... Ela é bem mais dramática, E aí, no caso, seria que tratar com antibiótico. Sim, ela não é tão comum quanto uma conjuntivite viral, porque a forma de transmissão dela também não é tão comum quanto... Tão fácil. É, tão fácil. E essa viral é a que a gente pode dizer que tem acontecido, né? Sim, sim. Nós estamos vivendo um surto, tá? Quando a gente conversa com os colegas, né? Que a gente encontra nos congressos, esse surto de conjuntivite começou mais na Bahia, na época do Carnaval. Hoje, em Minas Gerais, a gente já tem um aumento de 30% em relação ao ano passado. É muita coisa, né? Nos casos, com certeza. E muito ruim para quem sofre, né? É, é. Agora, o grande problema que a gente vê nessas épocas de surto são os alardes, né? São as fofocas, são as mentiras que vão surgindo e os grandes especialistas, né? Que vão surgindo e as coisas que vão se falando na internet. Então, tem que ficar muito... tomar muito cuidado. Isso é bom esclarecer, né? Com certeza. E sempre, né? Procurar o médico oftalmologista para poder fechar o diagnóstico. Na dúvida, para saber certinho e não sair tomando... É... Se automedicando, não. É bom saber certinho o que se tem. É, sim. E também existe uma atenção especial, né? Quando se está vivendo um surto de conjuntivite que chega no conhecimento da população que a gente está passando por isso e o paciente muitas vezes ele acha assim que qualquer coisinha que acontece... É a conjuntivite. Já é a conjuntivite ele já procura um serviço de urgência. Tá certo. Ele não tem obrigação nenhuma de se tratar e se medicar. Mas também fica tomar um pouco de cuidado, né? Com esses excessos. E é bom então para a gente saber certinho, né? O que... Quando é a conjuntivite a gente vai acompanhar aqui quais são os sintomas de quem está com a conjuntivite. Vamos ver juntos. Sintomas mais comuns na conjuntivite Irritação no olho Olhos vermelhos Inchaço nas pálpebras Sensação de areia nos olhos Intolerância à luz Aumento de secreção ocular Lacrimejamento A gente pode ver que às vezes a pessoa já fica assim estou com conjuntivite quando sai aquela aquela Eu vou falar que ali está bonitinho secreção ocular mas aquela melequinha assim, né? No canto do olho Aí já olha e fala assim Eu acho que fulaninho está com conjuntivite Já é um sinal bem específico Todo mundo tem essa secreção? É comum que ela apareça? Sim, sim A secreção ela faz parte do processo Da inflamação Não, todo paciente de conjuntivite Ele vai apresentar uma secreção sim Tá? Às vezes uma secreção muito amarela, né? Que a gente chama de purulenta Que é aquela secreção mais também às vezes verdeada Ela caracteriza um pouco da conjuntivite bacteriana A conjuntivite viral que é a que a gente está vivendo existe uma secreção Mas ela nesse surto específico ela não está sendo tão evidente Olha que interessante A gente está a gente está notando muito mais um lacrimejamento né? Que é aquela água que está escorrendo por causa de uma produção excessiva de lágrima O que a gente tem que notar que a como você disse né? A remela, né? Que é mais comum falar Ela é um processo natural do olho Todo mundo tem isso Né? É porque o filme lacrimal você tem muco água e gordura ao longo do dia a água vai evaporando então o muco e a gordura que ficam os residuais vão migrando para o cantinho nasal e ao longo do dia você vai produzindo normalmente essas secreções essas remelas É natural É natural mas quando você tem um aumento ou muitas vezes muda o aspecto a gente pode começar a pensar que existe ali um processo patológico Inflamatório no caso O que é muito comum que os pacientes chegam contando é que Ah, eu acordei com meu olho grudado Ah, já acorda diferente porque a secreção ficou ao longo do olho Isso Foi um excesso de produção de lágrima que aconteceu durante a noite e uma lágrima vem com muco e gordura e acabou que ela não teve tempo de escorrer para o canto nasal e acabou molhando o olho vamos dizer assim e colando os cílios mas nem todo mundo que acorda com o olho grudado está necessariamente com conjuntivite viral infecciosa vivendo esse surto Acho que às vezes até quando a pessoa coça muito o olho antes de dormir se dorme acorda a manipulação excessiva do olho gera ali uma reação inflamatória também Interessante E existe mais algum sintoma nem desses? Não, esses são os sintomas naturais A gente falou de lacrimejamento Irritação no olho olhos vermelhos inchaço na pálpebra sensação de areia nos olhos intolerância à luz aumento da secreção ocular e lacrimejamento E a coceira? A coceira é muito característica Ah, e aí que está também diferenciada a conjuntivite alérgica da conjuntivite viral Que legal A gente vai para o intervalo porque a gente está aprendendo muito aqui sobre a conjuntivite Se você tem a sua dúvida participa com a gente arroba manhaviva tanto no Facebook quanto no Instagram que a gente quer ler aqui para você e a doutora esclarecer para nós, tá bom? Vamos para o intervalo e a gente volta já já Estamos de volta fazendo essa manhã viva totalmente esclarecedora sobre o nosso tema que é conjuntivite E a gente tem visto aí muitos lugares falando que estão com surto de conjuntivite O surto ele é considerado quando aumenta de uma forma bem repentina uma enfermidade Então, por exemplo aqui em Belo Horizonte ano passado tiveram 180 casos de conjuntivite Esse ano só até agora 16 de março já foram detectados 118 Então é um número bem elevado em comparação ao ano inteiro de casos de conjuntivite aqui em Minas Gerais Agora a Ana está dizendo que lá em Cianorte no Paraná eles estão passando por uma epidemia mais de 600 casos em menos de uma semana Então aí a doutora estava partilhando com a gente que é preciso comparar com o ano passado quantos casos tiveram nesse mesmo período Então é preciso a gente fazer essa comparação E a Patrícia Nascimento ela disse assim Aqui no Rio de Janeiro está um surto Gostaria de saber como se pega se é pelo contato ou pelo ar e se água boricada é indicado para limpeza E aí? O contato na verdade é o mais importante que a gente preconiza que vai ser a transmissão da conjuntivite O paciente que está passando pelo problema da conjuntivite muitas vezes no lacrimejamento que ele leva a mão nessa lágrima que sai e ela sai infestada de vírus E muitas vezes ele encosta em você ou ele encosta no ônibus por exemplo e você vai em cima e coloca e leva a sua mão no olho Então é por isso Então eu até brinco Eu falo que às vezes o paciente quando ele está manifestando a conjuntivite ele é exorcizado do trabalho da família e mesmo assim às vezes a casa inteira pegou a conjuntivite Porque o que acontece quando o vírus encontra o olho ele acha ali um ambiente favorável e começa a replicar Enquanto você está tendo essa replicação viral você não está manifestando nada seu olho está normal e o vírus está replicando Nessa fase você está normal eu estou normal e a gente está convivendo bem ninguém está se preocupando em lavar a mão toda hora e não ter a preocupação de ficar encostando no olho Então a maior a fase mais fácil de transmitir é essa porque depois que você começa a manifestar os sinais os sintomas da conjuntivite significa que o seu organismo está reconhecendo está tentando combater Exato aquela população de vírus chegou num número X que o seu organismo reconheceu e começa a combater Neste momento disse que não há uma transmissão mas ainda existe Ainda tem É Então mas o que acontece mais fácil é nesse período que a gente chama de incubação Então a gente vai ver aqui o Joaquim vem partilhar com a gente que ele viveu essa realidade na casa dele Então vamos acompanhar como que foi lá Olá Bom dia você que acompanha o Manhã Viva de hoje Olá Gabi e eu estou aqui ao lado do Joaquim porque quando chega a conjuntivite só nos resta procurar um profissional da área né Joaquim e aí conta um pouco dessa sua saga com a sua conjuntivite Bom o meu filho de 3 anos amanheceu num domingo com o olho esquerdo vermelho aí depois do almoço os dois olhos dele estavam vermelhos aí ele só tem 3 anos nós ficamos preocupados levamos ao médico e aí teve o diagnóstico de conjuntivite receitou um colírio aí nós compramos pra pingar de 4 em 4 horas na segunda-feira eu acordei com o olho esquerdo vermelho e aí na parte da tarde o meu olho direito também ficou vermelho e aí eu voltei ao médico né na terça-feira a médica foi receitou dois colírios diferentes do que a a médica tinha a outra médica tinha receitado e aí sim que eu considero que começou o tratamento porque na terça-feira meu olho começou a melhorar na terça-feira de manhã minha esposa acordou com o olho esquerdo vermelho pois é eu não sei se é porque a gente mora em apartamento assim o contágio foi muito rápido muito rápido né mas Joaquim eu queria que você descrevesse pras pessoas que estão de casa quais foram realmente assim os sintomas né o que você foi percebendo que te incomodava no teu olho com a conjuntivite é no meu caso eu não sei se todas as pessoas tem essa mesma reação no meu caso foi o começou com o olho vermelho e parecendo que tinha areia dentro do olho né e aí irritava muito claridade você não pode com a claridade você fica fechando o olho e tal e depois quando piorou é uma sensação muito muito ruim eu eu não sei se é psicologicamente mas parecia que o meu olho explodi né eu fiquei com medo até de perder a visão então assim é muito complicado né é terrível você chegar na frente do espelho e ver que o seu olho está cada vez pior né não é uma sensação boa não com certeza eu também já tive e sei muito bem Joaquim muito obrigada obrigado por você ter contado um pouquinho dessa sua saga com a conjuntivite e aí é com você Gabi do estúdio um abraço ei Nisha obrigada obrigada Nisha pela participação aí realmente eu fiquei curiosa aqui se quando a pessoa pega num olho ela passa pro outro e a dúvida dele se isso acontece porque morava em apartamento ou porque é comum mesmo quem mora junto pegar é como eu disse né muitas vezes você está espalhando e nem sabe que está com a doença e é manipula um olho acaba não lavando a mão mexendo no outro e é altamente contagioso e a conjuntivite é altamente contagioso então muitas vezes um beijo que você dá um abraço aquele excesso de convivência pega na mão e leva o que a gente fala que lavar as mãos então é primordial essa preocupação de lavar as mãos eu acho assim lavar a mão é essencial mas o que a gente como médico oftalmologista a gente não pode deixar de pedir né manipular menos o olho o olho não foi feito pra gente ficar levando a mão lá o tempo inteiro né o olho está coçando demais você coça um cantinho e pronto tem gente que parece que vai arrancar o olho então acaba veiculando muito sujeira aí você veicula produto químico você lê muita partícula muita sujeira e aí o quadro fica até mais dramático você vê que começou com o filhinho dele criança geralmente quando está com sono coça o olho né e aí já é mais difícil de controlar rapidamente já passou pro outro o quadro dele foi muito mais dramático foi mais sério então depende muito do hospedeiro do organismo de cada um de como que vai reagir no meu caso na minha ignorância eu ia achar que a dele era bacteriana porque ficou super vermelho assim esse é diferente mas só quem vai dizer é o oftalmologista eu não posso achar nada tem que sempre consultar e o que eu falo não negligenciar olho vermelho puramente não é conjuntivite existem doenças inflamatórias como o veíte que cursam com o olho vermelho cursam às vezes com uma irritação até mesmo uma coceira algum outro tipo de sensação muita sensibilidade à claridade e que outros profissionais podem negligenciar e falar isso aqui é conjuntivite pode ser algo mais sério e pode algo muito mais sério então a gente tem que tomar muito cuidado por isso que é bom então tem algo diferente é já procurar um especialista com certeza vamos ali na cozinha porque tem alguns alimentos que ajudam como a gente costuma dizer ajuda a vista vamos comer isso que faz bem para a vista então a gente vai ver aqui direitinho o que você trouxe para a gente né Maíra então eu sempre friso que a alimentação saudável ela previne Camila eu falei eu falei daqui desculpa ela previne N doenças né mas temos uma vitamina que foi na verdade a primeira vitamina lipossolúvel a ser descoberta né que é a vitamina A porque é lipossolúvel ela precisa de gordura para ser absorvida certo e ela contém certos pigmentos né os carotenoides que ao entrar em contato com o corpo sofrer o processo bioquímico tornam-se a vitamina A então são mais de 600 carotenoides nossa é muita coisa pigmentos mesmo por isso que a gente fala que quanto mais vivo né o prato tiver a cor melhor mais colorido melhor isso mas tem especial o beta caroteno que é essa característica dos alimentos avermelhados alaranjados né por isso que a receita hoje é um pouquinho focada por isso que quando a gente fala tem a ver então comer cenoura faz bem para os olhos quem lembra do coelhinho o coelhinho da páscoa para falar para a criança né come a cenoura faz bem para os olhos então é verdade sim lógico que assim a gente tem que ter essa questão não e a gente tem que ter a questão também da absorção né sempre e toda vez que eu tiver oportunidade de vir eu vou falar da qualidade do intestino não adianta os telespectadores saírem falando assim vou fazer tudo que Camilo tudo que foi falado no Canção Nova sem modular sem tratar o intestino né ele é ponto chave para tudo inclusive pessoas que não tem a bile né não tem esse processo de liberação né já retiraram a vesícula desculpa vão ter dificuldade em absorver não só a vitamina A mas a vitamina D E e a K porque elas precisam de gordura então tem que ter um acompanhamento bem interessante tem que ter uma atenção voltada para essas vitaminas porque está associada a hino e doenças inclusive a deficiência de vitamina A leva a cegueira noturna olha que sério então é bem legal porque ela tem um a rodopsina né sim que ela é precursora da rodopsina e a rodopsina ela é importante porque ela vai desencadear o impulso nervoso que é que é o que faz a visão praticamente então quando e quando você chega à noite você tem uma entrada menor de luz dentro do olho e se você tem uma deficiência da rodopsina você tem menos luz e menos para captar essa luz e transformar no impulso nervoso então por isso que fala cegueira noturna ah porque aí à noite tem essa dificuldade maior tem porque quando a gente está em ambiente com pouca luminosidade a gente tem que estar banhado de rodopsina ali para captar o pouco de luz que entra e é interessante que até quando o quarto está bem escuro você entra a princípio você não enxerga nada depois vai acostumando e você consegue enxergar então é isso claro ela está na luta ali para pegar o que fez foi banhada e começou a ter um pouquinho de visão olha gente que interessante que legal então as mamães aí que acordam de madrugada muitas vezes para dar a mamar você está deixando seus olhos aí bem é vamos comer muita cenoura com certeza comia bastante cenoura que mais pode falar temos na laranja também na gema do ovo gluteína e zeoxantina que são carotenos também interessantíssimos para essa questão de visão ocular e no mais Gabi é uma alimentação saudável sim saudável e equilibrada e equilibrada sempre então não é só comer bem é observar sempre o que a gente fala de sinais e sintomas então lubrificação do olho tem alguns alimentos que ajudam os alimentos com a gente vitamina vão ajudar protegem a retina também então é bem legal a gente ficar atento a gente tem que na verdade é um equilíbrio geral né mas a gente precisa então estar atento a esses alimentos também mais avermelhados não é alaranjados e avermelhados aqui também né como você falou carne, leite, ovos não vai ter um alimento isso daqui gente seria uma carne né é uma ilustração de uma carne mas é só para você ver que essa questão da proteína na carne no ovo também é interessante individual também né a gente sempre tem que pensar na individualidade bioquímica da pessoa as vezes pessoas que comem muito beta caroteno ficam com a mão alaranjada sim tem que tomar cuidado já vi comer tanto que a mão fica tem que tomar a mão junto gente nós vamos para o intervalo a gente volta já já vamos aprender uma receita super saborosa de que que a gente vai aprender nhoque de abóbora moranga com molho vermelho sem lactose sem glúten quer saber vamos para o intervalo a gente volta já já estamos de volta hoje o tema é conjuntivite e aí como que está na sua casa já tem bastante gente partilhando aqui o que tem vivido em casa depois eu vou ler já sua participação você pode mandar para nós também arroba manhã viva mas eu já quero começar agora é para que a gente acompanhe quais são e o que a gente pode fazer para evitar esse contágio vamos acompanhar dicas para evitar a transmissão da conjuntivite não compartilhe objetos de uso pessoal como toalhas maquiagens óculos e travesseiros evite coçar os olhos lave as mãos com frequência com água e sabão evite banhos de mar e piscina evite locais com aglomeração de pessoas usar óculos escuros não evita a transmissão da conjuntivite puxa vida geralmente quem está com conjuntivite coloca aquele óculos escuro achando que vai evitar o contágio e não faz faz algum efeito doutora é verdade é mais pela claridade eles usam o óculos mais porque eles têm uma sensibilidade à claridade e pela questão estética esconder um pouco aquele olho vermelho fica vermelho inchado também mas assim não é para evitar ele é mais sintomático mesmo teve o sintoma colocou como reação coloca o óculos porque a sensibilidade à claridade acaba sendo muito exacerbada e a Ani fala também da aglomeração mas também quando se não pode evitar por exemplo a senhora citou o exemplo de ônibus tem muita gente que precisa do ônibus para trabalhar o que ela pode fazer? está pegando o ônibus e não fica colocando a mão no olho o negócio não vai pelo ar precisa ter esse contato não existe um vírus ninja que vai saltar do olho dele para o meu por isso que a gente eu como médica eu faço muito atendimento de urgência então agora nesse surto eu ando atendendo muito paciente de conjuntivite e a cada paciente eu lavo minha mão eu passo álcool eu passo álcool nos meus aparelhos e não pego porque eu não tenho o hábito e porque também não passa a mão no olho sim eu não tenho de maneira alguma o hábito de ficar levando a minha mão no olho o tempo inteiro é difícil então com o tempo você vai aprendendo vai se policiando que esse é um hábito muito ruim pela transmissão das doenças não é positivo quem tem o hábito segura a mão coloca um lembrete na mão assim a gente até brinca com o paciente fala assim você pode coçar o olho só com o seu cotovelo se conseguir aí eles ficam tentando e vê que não consegue você já conseguiu coçar o seu olho com o cotovelo você pode coçar e quem usa lente de contato esse contágio ele pode ser maior? não vai depender também dessa questão porque aí você tem que colocar a mão nos olhos sim mas toda vez que você vai manipular uma lente de contato você tem que lavar bem a mão higienizar seu ambiente tem que estar limpo porque a lente de contato é um corpo estranho que você está colocando nos seus olhos então principalmente na fase de adaptação existe uma reação do olho àquele corpo estranho mas não necessariamente vai ser algo ruim uma reação maléfica mas muitas vezes pode ser dependendo do tipo de lente da maneira como ele usa da higiene que ele tem pode ser um pode deixar o olho talvez um pouco mais susceptível a algumas infecções e quem usa lente está com conjuntivite não use fica esse tempo com óculos é melhor? é sim sim certamente principalmente as lentes de contato gelatinosas eles nem vão tolerar porque a sensibilidade fica muito exacerbada e um corpo estranho ali vai incomodar e você já disse que fica com essa sensação de areia nos olhos com uma lente em cima deve ficar super desagradável é com certeza a gente tem aqui também a participação do Sérgio deixa eu ler aqui da Jéssica ela quer saber quanto tempo a conjuntivite se desenvolve se for viral para que a gente possa procurar um médico a gente tem um período quando a gente faz o diagnóstico de uma conjuntivite viral vai depender muito de cada paciente do tipo de vírus que está acontecendo se manifestando é então a gente dá um prazo de tratamento de 7 até 21 dias vai depender do organismo exato mas às vezes a gente trata pacientes que estão assim há mais de 40 dias sofrendo um pouquinho com a conjuntivite o que é importante a gente ressaltar que a gente pode tratar o vírus mas aquela infecção aquela inflamação aquela injúria que ela causou na conjuntiva foi algo tão grande tão dramático que mesmo depois que existe a resolução infecciosa do quadro o paciente pode persistir com alguns sintomas por mais alguns dias exato tipo a sensação de areia porque a conjuntiva que foi afetada ela é responsável pela produção de muco que é muito importante no filme lacrimal então o muco fica deficiente então depois que há a resolução pode ser que aquele muco esteja até ele voltar pouco produzido aí fica com aquela sensação de areia ainda fica com um pouco de olho vermelho mas não necessariamente você está num quadro infeccioso ativo cada processo está saindo e o olho está se recuperando e às vezes a gente passa até colírios lubrificantes por três meses após a resolução do quadro olha então cada caso é um caso de fato na grande maioria a gente segue um pouco essa linha na grande maioria então é de sete dias mais ou menos é de sete a quinze sete a quinze dias tá bom tem também aqui o Sérgio ele é de Iporã no Paraná quero saber qual tipo de alimento pode comer e qual não pode eu também estou com conjuntivite desde quarta-feira nada não porque assim nada vai curar nada de alimentação vai curar a única coisa que a gente preconiza que eu acho que a Camila pode até comentar depois é que a gente prescreve muito o ômega 3 sim o óleo de linhaça porque ele é importante na produção da parte lipídica do fímulo lacrimal então o óleo de linhaça seria bom é mas vai demorar um pouco para fazer o efeito é mais um tratamento preventivo é a nutrição sempre essa questão de prevenção de prevenção o ômega 3 a gente tem presença na chia também na sardinha por exemplo que é um peixe pequeno é um peixe sem muito metal pesado também que é mais interessante temos no abacate temos em algumas outras outros alimentos outras fontes né mas os principais são essas linhaça chia e alguns peixes então é uma alimentação equilibrada com acrescentar o ômega 3 mas não quer dizer que vai curar ele só vai ajudar o organismo o salmão é um pouco polêmico né porque a gente vai de criação ele de cativeiro às vezes não tem uma quantidade não vai ter o ômega 3 porque ele precisa se alimentar de outros peixes olha então comer o salmão hoje em dia você está comendo o salmão e ele não ter o ômega 3 não inclusive ele tem muito metal pesado então tem que certificar tem muito salmão sendo vendido como truta salmonada que é um peixe alimentado como ração alaranjada então tem que certificar a origem produção tem uma criação eu acho que é no nordeste do Brasil que eles estão criando os peixes com ração rica em ômega 3 mas ainda não sei a venda e resultados ainda não legal mas eu acho legal de já estar pensando por isso também tá então já que a gente está falando de um surto quanto à alimentação eu posso me preparar posso ter uma alimentação saudável e acrescentar mais essas coisas se você não tem o costume de consumir em casa né sim é legal e aí o que que a gente vai aprender hoje é esse nhoque de moranga nhoque de abóbora moranga isso é quais são os ingredientes que a gente vai usar desse nhoque eu usei 300 gramas de abóbora moranga uma xícara de farinha de arroz ah o segredo então hoje está na farinha de arroz isso um pouquinho de chia ervas a gosto né e um ovo o azeite a gente coloca mais para dar uma liga mas às vezes nem precisa não não então eu posso misturar tudo se deu a liga já consigo fazer aqui as bolinhas eu não preciso da azeite se não eu vou colocando o que no olho ali só para dar só no olho inclusive a farinha também vai ser no olho eu coloco uma xícara mas às vezes precisa de mais ou de menos ou um pouquinho de menos acho que vai depender também da moranga se ela está bem aguadinha ou não né que às vezes ela está um pouquinho mais seca o interessante é deixar ela mais um pouquinho seca para a gente não perder a quantidade de vitamina A também quanto mais firme melhor é aí pode amassar com amassador de batata aí eu trouxe já já fiz alguma massinha aqui então você já fez o que pegou ali e misturou tudo isso isso então fui aos pouquinhos mesmo então a gente abre devagarzinho para chegar nesse ponto isso nesse ponto de nossa aí ó já soltando da mão bem molinha então a gente já faz os enroladinhos do nhoque dá para usar aquela maquininha do nhoque que é igual a de batata mas você encaixa ela tem umas bolinhas assim você só vai cortando dá dá sim é bem mais fácil né na verdade e a gente vem cortando fazendo as forminhas depois é só levar para a água fervente no caso eu já tinha feito ontem e trouxe tudo congelado então a pessoa já pode deixar congelado então eu posso fazer uma quantidade a mais não se pôr tem uma moranga em casa estragando faço uma quantidade a mais e congelo e pode colocar outros vegetais outros legumes também igual aqui eu coloquei a safrão né que é anti-inflamatório é protetor cardiovascular é anti-mutagênico então a gente vai né sempre incorporando o que puder essa é a base sim a que a gente trouxe aqui é a base é a base outra coisa que eu queria dar muita atenção é que a farinha de arroz tem um índice glicêmico alto então vamos tentar controlar com um pouquinho de grão então por isso que tem um pouquinho de chia um pouquinho de orégano né então a gente deixa ferver a água ferver e vai introduzindo as os pedacinhos do inhoque é uma delícia inhoque né o de moranga eu nunca aproveito não tem gosto de moranga não tem? não eu também não vai ter mais o gosto da erva né que eu coloquei orégano coloquei manjericão desidratada é bem nevinha deve subir até mais rápido não que a batata o molho pra acompanhar é a coisa mais difícil do mundo é então fala pra gente eu coloquei uma cebola dois tomates no caso né um quarto de beterraba uma cenoura e um pouquinho de alho sim e foi o tempero aí o que a gente faz? joga tudo no liquidificador e bate com um pouquinho de água e bate no caso eu trouxe ele batido só pra gente ver a diferença da consistência e da cor também né no caso ele fica com uma cor bem mais avermelhada aqui ele não tá batido ou tá batido? já tá batido é a mesma é a mesma mistura só que ele tá reduzido? já tá reduzido já tá reduzido aí como que eu fiz pra temperar? coloquei um pouquinho de sal e mais no finalzinho que eu fui reduzindo coloquei um pouquinho uma colher de café de açúcar mascavo só pra tirar a acidez ah então açúcar mascavo açúcar mascavo que aí a gente tem que cuidar porque aí fala uma colher de café de açúcar mascavo vai colocar o café e o açúcar mascavo não é a colherzinha menor é aquela colherzinha pequena gente isso o molho pode congelar também? pode congelar também pode e qual que acontece? armazenar sempre em vasilha de vidro que é mais interessante porque mantém o sabor também então e o nhoque também? o nhoque também aí você já congela ele cru ou congela ele já pronto? não pode congelar cru? pode congelar pode congelar cru e pode congelar aí semipronto que aí ele não perde tanto o sabor ok você já tirou aí então quando o nhoque quando sobe já é sinal que ele está pronto quando ele sobe da água é sinal que ele já está pronto isso ele aqui tinha que dar uma reduzida um pouquinho mais pra ele ficar um pouquinho mais consistente gente olha que beleza mas olha a diferença da cor esse daqui não foi no fogo ainda não foi ao fogo ainda só cozinhou um pouquinho e bateu isso outra atenção que eu queria dar é que são alimentos orgânicos então no caso por isso que eu fiquei tranquila de colocar a casca as sementes né inclusive você fez com casca então tudo a cenoura e a beterraba a beterraba se tirou tá bom e tem aplicativos né de celulares que baixam os mapas de feiras orgânicas aqui pela região então o preço é muito mais acessível do que você comprar em supermercado e você tem um contato direto com o produtor então é uma dica bem legal é uma dica bem legal procurar esse aplicativo isso procura o que um aplicativo mapa de feiras orgânicas em BH mapa de feiras orgânicas pra quem é aqui de BH mas aí na sua cidade é Brasil inteiro então ótimo só que tem um outro programa que é muito legal que é o CSA né que é um programa que você tem um contato direto com o produtor e você recebe cestas de alimentos orgânicos em casa em que o preço bate com o preço do chocolate olha em casa em casa e assim você escolhe o que você quer na semana é um alimento assim sem agrotóxico então a gente já pensa no índice de câncer né essa questão de toda a carga que o agrotóxico tá trazendo hoje pra gente a gente já fez um programa aqui sobre a infertilidade foi muito dito com relação sim a construir eu lembro dele você lembra? lembro pra falar dos orgânicos né pra usar os orgânicos foi falado o site se eu não me engano é csa.org.brasil mas só digitando assim você já consegue achar legal vamos provar? vamos vem pra cá ai meu Deus vamos lá vamos ver já comi muito gente pode comer ah é? isso que ela é magrinha por isso que ela é magrinha já saiu mas não tem gosto de abóbora inclusive dá pra as mães enganarem os filhos né que não come dá 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 mesmo vou pegar mais um aqui só pra confirmar o molho ficaria mais consistente se a gente deixasse um pouquinho mais mas essa é a dica mesmo muito gostoso muito bom e o molho dá pra fazer pra qualquer outra coisa qualquer outra coisa não é molho de tomate só ele tem aqui a cebola o alho pode colocar pode colocar a cenoura e a beterraba pode colocar erva pode colocar tempero o que vocês quiserem também pode temperar ele e fazer dá pra fazer macarrão fazer qualquer coisa uma carninha botar um molho gostoso em cima qualquer preparo muito bom eu vou ler aqui mais uma participação é da Lisângela ela disse que é boa reportagem pois essa conjuntivite está em transtorno na minha casa meu esposo e minha filha mais nova pegaram numa viagem que fizemos para a Caldas Novas eu mas minha filha mais velha não pegamos porque eu tomei muito cuidado com a higiene olha que legal então no mesmo ambiente ela conseguiu não pegar provavelmente ela tem menos hábito de ficar levando a mão no olho gente o segredo é a mão no olho não tem jeito olha tem mais uma participação aqui que quer saber se o soro fisiológico pode ser colocado lavar os olhos com o soro fisiológico pode? o uso do soro ele acaba sendo muito específico para um tipo de conjuntivite que é qual? depende né tem muito médico que às vezes generaliza acaba prescrevendo o soro fisiológico como um tratamento de praxe mas existe um tipo de conjuntivite que é membranosa pseudomembranosa que não é essa que a gente está vivendo é legal você lavar o olho com soro fisiológico sempre para você evitar um pouco essa formação de membranas no caso dessa que a gente está vivendo eu não eu não prescrevo soro fisiológico porque como eu já falei o filme lacrimal ele é importante para a defesa do olho então a gente tem equilíbrio a parte de muco a parte aquosa e a parte de gordura então se eu estou passando muito soro fisiológico eu estou lavando o muco e a gordura que esse filme lacrimal tem de bom então muitas vezes eu posso estar exacerbando esse sintoma de areia no olho e de irritação ocular porque eu estou tirando a gordura você está tirando um pouco de muco e gordura que o olho está produzindo então você acaba acaba fica bom na hora que você usa alivia sim e ele é geladinho então você faz uma vasoconstrição você melhora mas ao longo de um período se você fizer isso cronicamente pode ser que piore agora a gente tem a participação aqui da Angelita ela disse assim que ela está de férias e está podendo assistir nosso programa que bom viu bem vindo ao nosso programa pena que as séries já estão acabando ai que peninha depois você pode assistir no Canção Nova Play de noite quando você chegar em casa você vai no Canção Nova Play tem playlist programas e ali você seleciona o Manhã Viva e vai acompanhando a gente tá bom não fica longe não você vai poder participar com a gente sim hoje falando sobre conjuntivite ela lembrou que quando ela era pequena a mãe dela colocou leite materno nos olhos isso pode? a gente não recomenda não leite materno água de arruda são tratamentos caseiros a gente sabe que que as pessoas todo mundo faz acredita do benefício mas não é bom não, não é recomendado tem que ser o colírio tem que ser o anti-inflamatório tem que ser a medicação muitas vezes o antibiótico tem que tratar específico ali até porque Gabi o leite funciona como uma rota de eliminação de toxina né então como que é aquela qualidade daquele leite a gente não sabe as vezes pode piorar até o caso é isso que eu ia falar pode ser em vez de melhorar pode terminar prejudicando né com certeza porque você está veiculando outro tipo de produto ali dentro do olho que já está sensível também tem aqui a participação da Maria Regina falando olha estou assistindo o programa arrumando a casa que a gente tem que ter tomar cuidado com a nossa casa e na limpeza também depende a nossa saúde física e espiritual então isso mesmo que bom você está aí deixando a casa limpinha quando a família chegar vai estar bem cheirosa e é legal também que o ambiente limpo também favorece os benefícios para que a pessoa não venha pegar outras doenças né sim principalmente a conjuntivite alérgica porque a conjuntivite alérgica ela é muito mais em relação a poeira então as partículas ficam no ar caem no olho e é um organismo que tem uma resposta exacerbada porque muitas vezes a partícula cai no seu olho cai no meu e não dá problema nenhum mas se essa pessoa tiver uma predisposição a ter uma resposta mais exacerbada ela vai desenvolver uma conjuntivite alérgica muito pelo faturo ambiental que bom aí ó casa limpinha já pelo menos essa conjuntivite alérgica a gente já fica longe dela nós vamos para o nosso intervalo a gente volta já já porque a gente vai aprender certinho onde que acontece a conjuntivite no olho a doutora vai trazer para nós então vamos para o intervalo a gente volta já já estamos de volta fazendo essa manhã viva diferente aprendendo aí um pouquinho sobre o conjuntivite aprendendo também esse nhoque de abóbora moranga gente eu vou contar um segredo tem gente aqui ó que só está no nhoque é bom mas é bom né quando quem faz vai comendo assim a gente vê que foi feito carinho com certeza e é bom que a gente acabou de comer aqui a gente já toma uma água a gente está aqui tomando a aguinha Canção Nova e você que quer saber mais informações para você ter na sua casa no seu comércio você pode acessar água.cancionova.com a gente aproveita aqui que a gente fica conversando né e já aproveita para tomar um pouquinho aí da nossa água eu vou enquanto isso ler aqui a participação da Monique ela disse assim bom dia meu nome é Monique meu filho está com conjuntivite e a secreção ontem estava meio esverdeada hoje já está nos dois olhos pessoas de Petrópolis no Rio de Janeiro e aqui nos três primeiros meses já são mais de duas mil pessoas com conjuntivite então aí para essa mãe a gente pode aprender agora no olho como que funciona né como que acontece nos olhos essa inflamação você mostra para a gente então a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva a conjuntiva é a parte é um tecido que reveste a parte branca do olho tá então ela começa exatamente aqui vai revertir a parte branca e no caso aqui eu não teria a pálpebra para mostrar mas ela faz uma dobra nela mesma que a gente chama de fundo de saco e reveste também a pálpebra tá então a gente tem a conjuntivite que muitas vezes pode deixar o olho vermelho na parte branca que a gente chama de bulbo conjuntiva bulbar e a gente tem a conjuntiva palpebral tá fica aqui é que quando a gente pega a pálpebra e é verte a gente consegue ver que ela está vermelhinha sim então e muitas vezes essas conjuntivites virais deixam o olho todo vermelho não só a parte da bulbar que seria a parte branca assim como a parte também da da pálpebral e pode causar o edema de pálpebra que a pálpebra fica inchada fica gordinha porque existe uma reação inflamatória muito grande e essa reação inflamatória a gente sabe que há um extravasamento de líquido tá pela permeabilidade dos vasos sanguíneos o líquido extravasa e causa esse edema esse surto de conjuntivite principalmente essas que que acabam que tem esse quadro mais dramático cursando com esse edema né com o inchaço das pálpebras a gente pode palpar aqui linfonodos né íngua né que a gente chama as ínguas então tá com o olho vermelhinho tá inchado com se passar a mão pode estar pode aparecer assim dois dias três dias depois dos sintomas mas é comum a gente palpar e sentir as ínguas aqui também que são típicas das inflamatórias não o contrário não de sentir a íngua antes e depois aparecer nos olhos não então só sempre depois exato e por isso então que a gente vê que o olho fica todo vermelho porque é exatamente essa parte que tá sendo afetada né a conjuntiva que é o tecido que reveste essa parte branca do olho que a gente chama de esclera olha só aprendendo hoje aí toda a nomenclatura dos nossos olhos você sabia? não é a gente só fala assim o branquinho é muito parecido o branco do olho né a gente fala então a gente aprendeu que a conjuntiva é essa partezinha em cima que reveste é um tecido fininho que reveste o branco do olho então isso inflamado conjuntivite é a inflamação na conjuntiva olha que legal e tem um quadro que você mostrou daquele daquele senhor que fez as perguntas falou e quando ele mostrou a foto você ficou muito horrorizada foi todo vermelhão é estava com um aspecto de sangue o que acontece é que aqui a gente tem vasos sanguíneos muito fininhos e muito delicados e muitas vezes eles podem se romper e se rompendo extravaso sangue que corria dentro deles extravasa um pouquinho e as vezes você vê um paciente com aquela mancha que parece um sangue no olho mesmo é o vaso sanguíneo que extravasou o sangue que extravasou por baixo dessa fina membrana e é tudo muito delicado tem risco é feio o paciente olha aquilo e fica extremamente preocupado é mais estético porque ele não é é mais feio do que grave vamos dizer assim menos mal é verdade mas não negligencie se você estiver com isso não acha que não é nada sempre procure o oftalmologista é bom a gente aprender assim deu pra gente pegar aqui no programa e aprender que com os olhos a gente precisa ter esse cuidado então ele está diferente do normal está mais vermelhinho está coçando procuro um oftalmologista sim quando a gente faz um exame oftalmológico a gente tem um aparelho que é um microscópio que é a lâmpada de fenda então quando a gente vê as alterações a gente vê alterações específicas pra gente saber diferenciar uma conjuntivite alérgica de uma conjuntivite viral de uma conjuntivite bacteriana então e a gente vê isso através do nosso microscópio do nosso aparelho então não é bater o olho claro que tem casos clássicos mas geralmente é importante que você seja bem examinado é então e diante disso o que a gente pegou assim pra gente ir reforçando e não esquecer né o que eu depois você vai falar o que você ficou pegou pra você durante o nosso programa mas pra mim é não colocar a mão nos olhos eu falei bem isso você conseguiu deixar claro se quiser coçar os olhos só com o cotovelo pode coçar o do outro não aí não aí não pode pegar o cotovelo do marido do namorado e sair coçando e quando coçar coçar aqui é porque a gente sabe que tem coisas que são inevitáveis na hora que estava falando de coçar eu já estava querendo coçar meu olho eu disse meu Deus mas eu acho que isso é meio psicológico psicológico porque eu olhei os olhos vermelhos meu olho começou a encher de água você já foi me dando nervoso e eu vou estar de coçar então você já eu vou fazer uma pergunta você já coçou os olhos durante esse programa olha era um teste lave as mãos antes e depois tem uma pergunta aqui do Sérgio ele quer saber se pode usar o álcool em gel nas mãos nas mãos pode claro pra higienizar é importante não tem problema mas nada de pálpebra passar em volta do olho ave maria aí vai ser outra coisa sim aí a química e essas pessoas que usam indiscriminadamente colírio sem orientação qual seria por exemplo porque hoje em dia a gente tem colírios que por exemplo ping deixa o olho muito branquinho que eles têm medicações específicas que são vasos constritoras e às vezes as pessoas acabam ficando viciadas nesses colírios porque o dia que elas não usam o olho acaba ficando muito mais vermelho que o normal então existe o que a gente chama de efeito rebote então não é nem o que se ou tá viciando o olho não é um hábito legal porque primeiro que esses colírios acabam tendo muito conservantes pra durarem muito tempo então você tá botando muito conservante ali no olho não é fisiológico e existe esse vício e o efeito rebote o dia que você não usa ele fica muito mais vermelho que o normal então se existe alguém que é viciado nesse tipo de colírio você comece a fazer um desmame ah eu uso de quatro vezes ao dia aí você começa a usar três vezes depois você cai pra duas depois você cai pra uma e depois você para você não consegue tirar de um dia pro outro porque ele vai ficar com essa reação esteticamente né você tem que desprender demais pra agora os colírios lubrificantes que geralmente a gente passa mesmo pra alguns pacientes dependendo dos casos para uso contínuo porque são pacientes que trabalham muito com computador que é mais ressecada leitura demais e às vezes não tem o ressecamento ocular vindo do organismo né às vezes é o que eu chamo de ressecamento ocular causado pelo mau hábito de não piscar os olhos fica exerce atividades que exigem muita concentração fica com os olhos muito tempo fixo é essas pessoas não piscam o olho na frequência que deveriam piscar então a lubrificação cai muito e elas vão sentir esses sintomas anos depois de exercendo esse tipo de trabalho não vai ser de um dia pro outro e a gente também não vai melhorar de um dia pro outro tem que ser com o tempo é tudo é postura tudo é hábito tudo a gente precisa ir aprendendo isso que é interessante de saber que a nossa vida inteira e ao longo dos nossos programas aqui a gente tem aprendido a questão do equilíbrio a questão do equilíbrio na alimentação nas cores isso também foi falado aqui no nosso programa com relação a que faz bem pra vista então aqui a cenoura do coelhinho que a gente sempre ouviu falar quando criança ela faz bem pra vista assim agora é só uma curiosidade então gente mas você já ouviu falar não pode comer tem formiga não tem problema não faz bem pra vista olha eu não sei qual tipo de propriedade que a formiga tem talvez não sei algum aminoácido específico eu não sei alguma coisa que tenha ou então às vezes é uma criança muito chata que tem uma formiga no açúcar e a mãe fala tô com preguiça de tirar como é que faz bem pode não fazer pra vista não sei eu acho que minha mãe fazia isso comigo mas deve ser porque eu ficava muito chata chata sem querer formiguir a gente tem uma participação aqui também ele quer saber sobre o terçol ele a diferença aí do sintoma do terçol pra pra conjuntivígia o terçol ele é uma congestão a gente tem uma porção de glândulazinhas em volta do olho tanto na pálpebra superior quanto na inferior que são saquinhos que produzem gordura e toda vez que a gente pisca a gente acaba contraindo os músculos em volta dos olhos e acaba espremendo essa gordura pra ela ir pro olho por isso que a gordura é muito importante ela faz parte do filme lacrimal e por algum motivo às vezes essa glândulazinha pode entupir o ósseo o buraquinho por onde ela drena pode entupir e ela continua produzindo a gordura então acaba fazendo aquela aquela bolsinha isso aquela lesãozinha aquele saquinho e muitas vezes toda vez que o paciente pisca ele sente a dor porque existe uma contração e tem uma distensão ali do lado ela cresceu e começa a empurrar o que está do lado causando uma reação inflamatória a gente tem que diferenciar tem que fazer o exame porque o terçol às vezes ele pode infectar e a gente tem que entrar com antibiótico às vezes oral ou às vezes colírio e muitas vezes fazendo a massagem no lugar e a compressa morna você derrete a gordura e a massagem você aumenta a drenagem e melhora muito rápido aí vai saindo essa gordura sim e é contagioso também? não o terçol não é? não a conjuntivite é? sim o terçol tem aquela bolinha é aquela elevaçãozinha sim de uma maneira geral o terçol tem que ser o terçol tem que ser a sequência o olho vermelho a secreção sensibilidade à claridade sensação de areia no olho coceira às vezes pode cursar com uma certa baixa de visão dependendo porque existem tipos de vírus específicos que podem atacar a córnea que é essa parte transparente do olho e podem causar microlesões então essa córnea às vezes lesionada pode causar um embaçamento visual olha aí gente quanto esclarecimento hoje nós tivemos aqui muito obrigada meninas foi muito bom tê-las aqui no nosso programa volte sempre sempre a casa está aberta muito obrigada viu? muito bom obrigada todos os esclarecimentos e é claro que nosso programa às sextas-feiras a gente tem uma participação especial no nosso programa que é do Dom Valmor mas antes eu quero fazer um convite para você que quando chega aí a Páscoa depois da Páscoa os 50 dias nós temos aí para viver e chega e celebramos o Pentecostes então eu quero fazer um convite para você de 18 a 20 de maio teremos encontro na canção nova de Pentecostes acampamentos Pentecostes com o tema Faço Repousar o Meu Espírito e nesse encontro o meu esposo Emmanuel Stene estará lançando o CD Livre no Espírito que está lindo demais eu sou suspeita em falar eu sei mas depois você vai me dizer se você gostou também nos dias 18 a 20 de maio o tema Faço Repousar o Meu Espírito em Cachoeira Paulista então se você quer mais informações você pode ligar para o 12 31 86 2600 ou acessar eventos.cancionova.com eu quero encontrar você lá viu nesse estarei então é uma oportunidade para a gente matar a saudade também fica aí esse encontro e também na Festa da Misericórdia que já está chegando aí de 6 a 8 de abril eu quero encontrar você lá em Cachoeira Paulista combinado vai ser bom demais e como eu disse esse programa é sexta-feira a gente tem essa participação especial do Dom Valmor que vem rezar um pouquinho com a gente trazer o Evangelho do dia então vamos acompanhar deixar que a Palavra de Deus caia no nosso coração e produza frutos vamos ver juntos amado irmão amada irmã saúde e paz com apreço unidos amada mãe Maria celebrando nesta semana das dores a sua sexta dor acolhemos com ela no seu colo o filho amado Jesus e com ele nos coloquemos nos seus braços para se receber força desta consolação e certeza de que temos uma mãe compassiva que intercede por nós e nos acompanha compreendamos e nos deixemos tocar como diz no tratado sobre o bem da paciência São Cipriano quanta paciência há em Deus que suporta com infinita tolerância os templos profanos os ídolos de barro e os ritos sacrílegos instituídos pelos homens e que constituem afronta a honra e majestade divinas contudo Deus faz o dia nascer e a luz do sol chegar ao seu esplendor igualmente sobre os bons e os maus irriga a terra com a chuva a ninguém exclui de seus benefícios e indistintamente faz chover sobre justos e injustos embora provocado por frequentes ou mesmo contínuas ofensas Deus modera a sua indignação e espera com paciência o dia já marcado para o julgamento mesmo podendo castigar desde agora prefere esperar pacientemente suportando com clemência na eventualidade de uma possível mudança de tão contínuos erros o que o homem depois de ter sido corrompido pelos pecados volte-se para Deus embora tarde ele mesmo admoesta dizendo não quero a morte do pecador mas que se converta e viva e novamente voltai para mim diz o Senhor convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é bom e compassivo clemente e misericordioso inclinado a arrepender-se do castigo que inflige contra a maldade naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras por qual delas me quereis apedrejar os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas mas por causa da blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses ora ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim mas se eu as faço mesmo que queirais acreditar em mim acreditai nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai outra vez procuraram prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele amado e amada de Deus os conterrâneos religiosos importantes de Jesus queriam apedrejá-lo apedrejá-lo exatamente porque Jesus lhes tinha dito o que o Pai lhe tinha pedido para ser revelado exatamente o Senhor pergunta mostrai-vos por ordem do Pai as muitas obras que fiz por qual delas quereis me apedrejar portanto o Senhor está mostrando o risco humano o limite da nossa fragilidade de não alcançarmos a beleza do amor de nosso Deus os seus conterrâneos disseram respondendo não queremos te apedrejar por causa das boas obras mas por causa da blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus este é o nosso desafio existencial compreender o lugar insubstituível de Deus revelado em Cristo eles pensavam ser Cristo um blasfemo mas era ele o Deus que ali diante dele se revelava na força do seu amor por isso Jesus lhes lembra acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses não se pode anular a escritura se a lei disse o Senhor chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus porque então eles pensavam ser Jesus um blasfemo na verdade ele era o filho de Deus a quem o pai havia consagrado e enviado ao mundo Jesus tenta ajudá-los a compreender a beleza do seu amor ao dizer se não faço as obras do meu pai não acreditais em mim mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim acreditar nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o pai está em mim e eu no pai é só na medida em que nós compreendemos a força do amor revelado em Cristo é que nós alcançamos a possibilidade de uma profunda intimidade libertadora com o pai dele e nosso os seus feliz padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar a senhora a senhora da piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a bênção de Deus a parte de 1 a 3 anos então fique atenta a gente espera você lá Deus abençoe um ótimo final de semana para você tchau tudo da canção nova em um só lugar canção nova play